Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou vlogar alguns dias dessa semana E hoje é um dia muito especial porque é o meu aniversário, então resolvi vlogar um pouquinho do nosso dia, né? Acabei de acordar, Sofia também E... Não, tá limpo Eu já ganhei o cafezinho da cama, flores e é isso, minha família vem pra cá Fazem, sei lá, 5 anos eu acho que eu não passo o meu aniversário aqui no Brasil Então eu tô muito feliz de poder passar aqui perto da minha família, dos meus avós, de todo mundo, né? E durante a semana eu quero ver minhas amigas também E é o primeiro aniversário que eu sofri, é isso, que me acordou várias vezes essa noite, não quis dormir, fez coca bomba Eu acho que, gente, olha o estado aqui da cama Você nem me viu o que eu saio aqui, né? Nem visto isso aí de tão apagado que eu tava E a Sofia só quer saber de mamar, gente A menininha só, olha o tamanho dela Ela tá com um mês, mas tá pesando dois meses já de tão curtinho que eu tô Tão curtinho que eu tô E é isso, bora começar o dia, eu vou dar pra vocês pra acompanhar o dia E acho que eu vou vlogar a semana pra vocês Então vocês vão ver um pouquinho da minha semana Mãe, a mão tem que escolher Aquela E um cartão, mamãe, quem será? Sim, ó Ai, que lindo Papai, o Davi, a tu filha Obrigado Ai, que bonito Mãe, o que que tem? Vamos abrir, Mãe? Um bom Um bom Deixa eu soltar a maninha pra abrir Ai, que lindo Tinha estar bonita pra esse momento Olha que lindo Aqui é só as flores, mas acho que abre aqui, ó Ai, olha aqui, que lindo Tem chocolate embaixo E em cima é flor, olha que lindo Olha que choroso Que amor Ai, que lindo E esse é amarelo Aqui é de chocolate, tem? É Então Quero Vamos fazer uma foto aqui Comecei o vlog, nem falei nada Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto Meu aniversário E já coloquei uma roupinha Porque hoje é meu aniversário Eu quero me arrumar Já arrumei um pouco o meu cabelo Eu nem mostrei pra vocês Mas eu comprei uma desculpa dessas rotatórias E se vocês quiserem Eu posso falar um pouquinho mais sobre ela Ela é a marca I-Besser Eu comprei lá na Itália Antes de vir Então não sei se tem aqui Mas ela é muito boa E dei uma ajeitada no meu cabelo Vou passar a minha maquiagem Afinal, eu quero passar o meu dia Dela Apesar de eu não fazer muita coisa hoje Acho que minha família vai vir aqui Nem vou sair, nem vou fazer nada Mas estou bem feliz Então eu vou vlogar Essa semana, eu acho, até final de semana Um pouquinho de cada dia Aí pra vocês acompanharem um pouquinho Dos meus dias aqui no Brasil Eu também vou colocar a Dio na sexta-feira E quero mostrar pra vocês como que é Porque eu nunca vi vídeo Sei lá Pode ser que tenha Mas falando mais sobre isso, sabe Eu estou muito feliz que deu certo De eu conseguir colocar antes de ir pra Itália Então tudo dá certo Às vezes a gente não sabe porquê As coisas acontecem Mas tudo acontece por um motivo, né Então já que a gente ficou E o dia foi Pra Itália Eu fiquei e tive mais tempo de organizar as coisas Inclusive de colocar o Dio Porque era um coisa que eu queria muito fazer Antes de ir E eu tinha que esperar uns dias Por causa da cesárea, né Não dava pra ser assim direto Esse ângulo não tá muito legal Nem essa imagem Mas é o que tá tendo E eu vou usar a minha melhor base hoje Essa base Sabe aquela base que tu guarda Pra usar só alguns dias Essa aqui, ó Só em um mês especial Essa base é perfeita Você aplica Ela tem uma cobertura incrível E ela fica bem levinha Não parece que tu tá com um rebocão, sabe Ela é perfeita, maravilhosa Ela é a Double Wear A minha cor é N2N1 Desert Beige Sou clarinha Minhas maquiagens que estão É uma bagunça e já tá acabando tudo Porque eu já tô aqui desde maio Maio, junho, julho e agosto Três meses já Eu vou usar o Photo Finish Que também tá acabando A gente precisa comprar maquiagem Quando eu voltar Pra Itália Porque As minhas maquiagens estão tudo acabando O meu rímel O blush não acaba nunca, né Mas eu tenho poucos Eu dei embora muitos Que eu não usava Então eu tô com um pouquinho Primer também Eu tô com Acho que só esse Mais um da Porefessional Da Benefit Vases Minhas vases estão acabando Tá Um negócio A única coisa ruim É que não tem pump Talvez eu acho que tem Pra comprar separado Mas Não sei Essa base é exatamente Do tom da minha pele Ela fica perfeita Só uma pausa De como Cobre Olha aqui Tava com uma espinha Que marca de uma espinha Ó Tirou Isso sim Tava com uma cobertura Bem leve Dá pra eu passar um pouquinho mais E tinha que ficar com Mais cobertura ainda Eu vou me arrumar aqui E depois a gente se fala Porque senão Esse vlog vai demorar muito Olha que coisa mais linda Que eu recebi Eu ganhei com uma cartinha Acho que gravaram né Quando eu recebi Ganhei esse aqui do maridão Ele tá lá na Itália né Então ele não tá aqui hoje E olha aqui Como ele me conhece Flores Amo Super cheiroso E Quando abre Tem chocolate embaixo Eu nem gosto Amo Principalmente choro branco Que demais Eu amei Olha que lindo Olha isso Quando que vai Que uma festa Na praia A festa vai ser aqui em casa No Brasil É Estou pronta Agora a gente vai sair Almoçar A gente vai Comer fora Para comemorar o aniversário Estou baqueada Oi pessoal Hoje Ainda é meu aniversário Já é quase meia noite Sou só de tomar banho Já dormiu Já acordou Eu não gravei mais Para vocês Porque eu fiquei dando atenção Para os meus avós Para a minha família Mas a gente basicamente Comeu Ficou conversando E eu comi os risoles Da minha mãe Que tipo Maravilhoso Daí depois a gente deu banho Dei banho na Sofia No Davi Não tomei banho Toda aquela função Tininim E agora a gente vai descansar Será que essa pequenininha aqui Não está afim de dormir Ela dormiu ali antes E agora ela não está mais funcionando Hoje eu comprei o meu deal E amanhã com calma Eu mostro para vocês O tamanho Da embalagem Me assustou E eu postei lá nos stories Perguntando como que O que vocês achavam Do deal Se o que vocês já tinham colocado E tal Como que era A experiência de vocês Eu recebi assim Todos os tipos de experiência Eu não sei se foi bom Eu ter visto Sabe Eu vou botar na sexta-feira Hoje é quarta Porque assim Teve gente que amou E tem gente que odiou Tem gente que sentiu dor De ir para o hospital Teve gente que não sentiu dor nenhuma Só um desconforto e tal Tem gente que engordou Tem gente que não engordou Que deu tudo certo Enfim Só Deus sabe O que vai acontecer Vocês vão acompanhando Eu estou um pouquinho ansiosa Um pouquinho nervosa Mas vai tudo certo E agora Nós vamos dormir Tentar dormir E amanhã Eu vlogo mais um pouquinho Do nosso dia Oi pessoal Hoje é sexta-feira Dia que eu vou aplicar o deal Estou de boa Ficando um pouco nervoso Mas por enquanto Estou de boa Talvez mais perto Eu não gravei Mas eu comprei o deal Olha o tamanho da caixa Que medo Eu pedi para mostrar o meu dedo Não sei tão grande assim Daí aqui atrás Tem o tamanho Real É esse tamanho aqui Eu comprei na farmácia Eu Tinha duas opções O médico comprar Só que ele tinha que pagar a vista Estou fazendo no particular Porque eu não tenho um plano de saúde Aqui no Brasil Estou lá na farmácia E fazia em vezes Então resolvi fazer em vezes Porque é uma coisa Que não é muito barata Acho que eu paguei em R$1.100 E é para durar 5 anos E vamos ver Como é que vai ser a minha experiência Eu vou contando para vocês Como eu falei lá no meu Instagram Teve gente que falou Que foi tranquilo Que não deu nada Teve gente que falou Que deu muito Então vamos ver Agora Eu vou tirar Estreio na cabeça Pinte no cabelo E passar uma maquiagem Para começar o dia Estou pronta já Para ir colocar o deal Uma dica que os meus seguidores me deram Nossa, está ruim essa imagem Mas uma dica que os meus seguidores me deram É levar Absorvente Porque pode ser que eu saia de lá Um pouco sangrando Então é bom levar absorvente Ai Lúcia Então estou levando Estou ansiosa Vou contando para vocês O que vai contar Já cheguei aqui No consultório E ela me deu Toragesic Um comprimido Bilingual Para tomar Por conta das cólicas Que pode dar depois Aí eu vou tomar Um comprimido agora E depois Um comprimido depois Estou guardando Daí tem que ficar meia hora Aqui Para fazer o efeito do remédio Olá mulherada Cheguei do procedimento Coloquei o deal Sou uma pessoa com deal agora E vou contar para vocês Como que foi a minha experiência Cheguei lá Tomei aquele remedinho Que eu esqueci o nome Mas eu já mostrei Entrei Como eu não tinha feito preventivo Esse ano Ele fez primeiro preventivo Aí depois ele começou O procedimento Eu já estava lá Naquela posição Maravilhosa E daí Ele falou Que ele ia pensar O meu colo do útero Fazer assim Ia pensar E essa parte Deu uma dorzinha Não dor Foi uma cólica Como se estivesse empurrando o útero Foi uma sensação estranha E eu levei um susto Eu fiz assim Daí foi aquela apontada E aliviou Mas eu sentia uma pressão ali E daí ele falou Que ia medir o útero Alguma coisa assim Gente Foi assim que ele estava falando E eu não sei se eu estou replicando direito Mas uma coisa assim Ele fez inserção Essas duas coisas Eu não senti nada O que doeu Foi essa pinçada Que eu também não sei dizer Exatamente O que que é isso Ele falou que ia pinçar O meu colo do útero E Ah Ele fez também Um ultrassom Pra ver Primeiro se o meu Útero O colo do útero Tava na posição Adequada Legal E depois que ele colocou Ele fez de novo Pra ver se estava tudo certo No lugar Resumidamente Eu não senti quase nada A única coisa Que eu senti foi um desconforto E uma cólica Na hora daquela pinçada De resto Na hora de botar E tal Foi só uma afliçãozinha Eu sabia que estava mexendo Em alguma coisa ali Depois eu perguntei Se ele anestesiou E não Foi sem anestesia E assim Eu não achei que foi Muitas coisas não No meu caso A ponto de ir pra cima cirúrgico Eu acho que não valeria a pena Mas Que nem o meu médico falou Tem pessoas que tem O colo do útero Diferente Em outra posição Que dificulta Tem gente que Tem que fazer Outro tipo Tenta dilatar Então realmente É mais complicado Por isso que Muito Varia muito De mulher pra mulher Ele deu o remédio Pra eu tomar depois Porque talvez Eu teria cólica Não tive Não, não tenho Sai de lá Como se nada fosse Até agora Eu tô assim Já passou umas 4 horas já Tô de boa Sem cólica Nem tem o meu remédio E ai Tô feliz Que deu tudo certo Eu só aflito Assim Do que ia acontecer E agora Eu vou mostrando Pra vocês Daqui um tempo Assim Se valeu a pena Ou não Ele me deu também Alguns papeizinhos Assim Pra tirar as dúvidas Bem tranquilo O dia que eu coloquei Foi o Quilena Kailena Alguma coisa assim Vou deixar o nomezinho aqui E diz que é a última geração Dos dil Que é muito bom Ele é menorzinho E ele tem menos hormônio Mas meu médico falou Que dos contraceptivos Ele é o melhor Vamos ver Eu vou gravar o final de semana Também amanhã Eu vou gravar vídeos Eu vou editar vídeo amanhã Enfim Fazer várias coisas Que eu estou Atrasada Oi pessoal Hoje é sábado Estou aqui com a minha aguinha E olha que dia lindo Tá um dia maravilhoso E seguimos com o nosso vlog Da semana Sobre o dil Eu senti um pouquinho de cólica Hoje Por volta das quatro da tarde Tipo um dia depois Eu comecei a sentir um pouquinho de cólica Por sorte eu tinha O remédio Que ele deu Naquele dia Que eu não tomei Porque eu cheguei em casa Não senti dor nenhuma Então ainda tinha Eu tomei E passou Vamos ver se eu sinto Alguma outra coisa E tá bem tranquilo Não sinto nada Senti só essa cólicazinha Mas também foi bem leve Tomei o remédio De desesperada mesmo De não querer sentir dor Mas não foi nada forte Gravei vídeo Um vídeo contando pra vocês Todas as coisas Que estão acontecendo Se a gente tiver uma idade de time Enfim Abri meu coração Atualizei vocês Ai foi muito bom Eu gosto muito de conversar Me expressar Então agora vocês sabem Que a gente tá trocando de time Tudo mais Da minha mudança de carreira Né Eu tô muito feliz Eu quero fazer um vídeo só sobre isso Explicando bem certinho A minha trajetória Sabe A Sofia tá dormindo Agora Por isso que eu tô aqui sentadinha Aproveitando Porque senão eu o dia inteiro com ela Consegui gravar o vídeo Eu gravei assim Bem sentada Bem bate-papo mesmo Porque a minha ring light Não tá aqui O dia levou Eu nem me toquei E eu mandei por ele A minha ring light E daí depois eu pensei Tá E como é que eu vou gravar o vídeo E aí que deu tudo certo Consegui gravar Estou querendo melhorar Esse meu lado perfeccionista Que antigamente Eu não ia gravar o vídeo Porque eu não tinha ring light Ai hoje em dia eu não Eu vou fazer do jeito que eu consigo fazer Da melhor maneira Com certeza Mas não vou deixar de fazer Sabe Que antigamente eu deixava De fazer muita coisa Pelo perfeccionismo Enfim É isso Eu paro de falar aqui Tô me enrolando Olha a lua lá em cima Aqui ó Que coisa linda Vou aproveitar Que eu tô aqui de boa E eu vou mostrar Aqui algumas comprinhas Que eu fiz aqui no Brasil Já tô aqui há quase Quatro meses Então eu fiz algumas comprinhas Não é muita coisa Tá De maquiagem Mas vou mostrar aqui Pra vocês E vou falar O que que eu achei Também Comprei esse Corretivo da Visela Que os meus corretivos Estavam todos Acabando E eu tô aqui já faz Um tempão Inclusive Eu acho que já tá quase acabando Esse aqui também Porque eu uso Quase todos os dias Eu gostei bastante dele Ele é sequinho Mas ele tem um pouco De cremosidade O aplicador dele é bom Sai bastante produto Eu não gosto de botar muito produto Porque eu tenho Linhas de expressão Então marca Mas eu gostei bastante A minha cor É a número 3 E eu comprei junto com ele Um rímel Que eu também O que eu trouxe aqui Acabou também E esse aqui já tá acabando É que eu uso também Todos os dias E eu tô só com um outro Só um rímel E comprei só esse aqui Que esse aqui tá pronto a várias Eu tô até gasto E ele tem um aplicador Muito diferente Eu não tinha visto Esse aplicador Quando eu comprei Mas ele é um aplicador Bem pequenininho E ele é bem bom Porém ele não é aquele Rímel que deixa Você com os cílios Super grossos Assim Eu não sei qual que Ah tá até aqui ó Na embalagem É o Wonder Lashes É esse aqui ó Que eu comprei Ele é uma máscara Para efeitos Cílios de boneca O aplicador pequeno Permite alcance De cílios inferiores Eu achei ele Mais ou menos Assim Não compraria de volta Porque eu achei que não deixa Aquele Cílios grandão Assim Eu acho que ele é muito bom Para cantinho Para os cílios de baixo Mas Não compraria de novo Outra compra que eu fiz Foi A base da boca rosa Isso aqui eu fiz uma burrada Tá Eu comprei Eu não li Não sei como Gente Eu acho que eu tava na correria E eu achei que era a base Da Nina Secrets Porque a embalagem É igual Mas tem um boca rosa gigantesco Escrito aqui E eu não vi Eu fiquei olhando a cor Queria acertar a cor Porque onde eu comprei Não dava pra testar E eu nem me toquei Que era da boca rosa E a da boca rosa Ela é mate A da Nina Secrets É semi-mate Que era a que eu queria Então Como a minha pele Ela tá bem seca Ela tá numa fase super seca Eu achei que ficou assim Muito seco Eu vou ter que usar Um Hidratante muito bom Toda vez que eu uso ela E a cor Ficou um pouquinho escura Um pouquinho Mas assim Dá pra usar Não é nada que eu não vá conseguir usar Então assim Ficou bem sequinha Pra quem tem a pele oleosa Essa base é maravilhosa Que eu tinha Na verdade A base Dela Só que no outro formato Que é chamado Pumps E é a mesma fórmula E já Eu não usava tanto Porque ela é extremamente seca E na pele Não dá muito certo Eu preciso usar Assim um hidratante Muito forte Tipo um hidratante em óleo Bem Pesadão Pra conseguir usar ela Ou tem que Misturar com um hidratante Também funciona Porque assim A gente não vai jogar fora nada A gente usa tudo Mesmo que a gente compre errado A gente dá um jeitinho Se ficou um pouquinho escuro A gente mistura com a base mais clara A gente vai dando os nossos jeitos Comprei esse queridinho aqui Que esse aqui não tem erro BB Cream Da Latika Só a embalagem já é linda, né? E a minha cor é o Beige Claro E assim É o que eu tô hoje Ela é perfeita Para o dia a dia Essa aqui, ó Eu recomendo pra todo mundo Porque é maravilhoso Além da embalagem O pump É tudo perfeito A cor fica super boa E ela tem fator 44 Ela clareia a pele Enfim, eu super indico Estou usando ela hoje Não fica aquela base assim Muito forte Até porque ele é um BB Cream Não é uma base E ele é bem hidratante E tem proteção solar Enfim Maravilhoso E por último Comprei também Esse blush Da Mari Saad Eu também não testei Eu acho que talvez Eu iria gostar De um outro que tinha lá Porque depois que eu testei Eu achei ele bem... A cor é bonita Mas isso aqui Tem que usar muito pouco Eu não sei se os outros São assim também Porque eu nunca tinha testado, né? Ai, a cor é linda, ó Tá vendo? Tem partículas De brilho Ele é extremamente Forte Eu achei Ele é muito pigmentado Então eu passo Um pouquinho na pele Parece que eu Parece que eu levei uma chinelada No rosto, sabe? Porque ele é muito forte E minha pele é clarinha Então talvez eu teria que ter pego Uma cor um pouquinho mais clara Mas esse rosa queimado Tá na minha paleta É um salmão, assim, né? Tá na minha paleta Então teoricamente Era pra dar certo no meu rosto Mas assim A gente faz dar certo, né? Eu passo um pouquinho No pincel Dou bastante batidinhas E aplico e esfumo bastante Daí dá certo Mas é muito fácil De terrar a mão E parecer, assim, um palhaço Então tem que cuidar muito Não sei se as outras cores São assim também Se você tem um blush desse Me conta aqui nos comentários Se os outros são assim também Super pigmentados Então tem que cuidar muito Pra não exagerar Continuando o nosso vlog Hoje é domingo E eu tenho uma novidade Muito boa Pra contar pra vocês A gente finalmente Tem as nossas passagens Pra ir Pra casa Pra ir pra Itália Eu tô muito feliz Tava esperando, assim Por essa passagem Que a gente Sabia que a gente ia Só não sabia quando E o dia já tá lá E já tá dando quase um mês Enfim Eu tava super ansiosa Por esse momento E agora chegou Então Eu tô muito feliz Eu vou acabar Esse vlog Assim Super feliz Contando pra vocês Que estamos logo indo Então fiquem ligadinhos Aí no canal Que vai ter muito conteúdo Sobre a viagem Sobre viajar Com um bebezinho Arrumando as malas Enfim E depois de chegando lá Finalmente Não vejo a hora Eu sou super feliz E é isso Não vou falar mais Muita coisa Do dia de hoje Porque acho que esse vlog Já ficou enorme Então eu vou encerrar Com ele assim E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De ver um pouquinho Da minha semana aqui E é isso Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Até a próxima Tchau Tchau